Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no meu canal galera Dessa vez mais uma dica de classe gurizada E dessa vez a arma que eu vou trazer a dica pra vocês é uma Assault novamente, a Manowar Galera, ou Manowar, sei lá como é que se fala o nome dela É uma excelente Assault Só lembrando antes de começar aqui cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça cara, de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também você ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para o meu canal Tanto gameplays, como dicas de classe, como esse vídeo de hoje Como também tutoriais de camuflagem que eu estou trazendo para o meu canal E se você quiser ver gameplay da antiga geração, também estou trazendo para o meu canal Então vambora ao que interessa aqui Vamos começar hoje pelas vantagens A primeira vantagem que eu gosto de usar galera, é o sexto sentido Que o sexto sentido vai fazer com que você... Se o inimigo estiver próximo a você, ele vai ser marcado no mapa, vai aparecer uma flechinha no minimapa Do lado que ele está vendo, isso aqui está ajudando demais Se o cara não estiver usando aquele pack que anula isso aqui, vai te ajudar demais na sua jogatina Recomendo também que você coloque um segundo aqui E o segundo que eu gosto de usar aqui é o sobrecarga O que é que faz o sobrecarga? Ele faz com que você ganhe a sua habilidade especial mais rápido É muito bom usar isso aqui O terceiro que eu gosto de usar aqui, cara Você pode escolher entre os mãos ligeiras Que vai fazer com que você troque de arma para a secundária mais rápido Que não é o principal motivo de eu estar usando O principal motivo é de fazer você mirar mais rápido após você correr, beleza? E você também pode colocar o oportunista Então vai de você escolher um dos dois Se você tiver level mais baixo, coloca as mãos ligeiras Se você já tiver liberado o oportunista, você coloca o oportunista, beleza? No terceiro, por enquanto, eu não vou colocar O que eu recomendo para vocês aqui é o sacada rápido, o primeiro acessório O que é que faz o sacada rápido? Ele faz com que você puxe sua mira mais rápido Isso aqui ajuda demais, já que ela é uma assault E as assaults demoram um pouco mais para você estar puxando a mira Então vai te ajudar bastante a ganhar em uma gunfight O segundo que eu gosto de usar é o empunhadura A menor, cara, ela tem um dano muito bom Mas ao contrário das outras armas, ela tem um recoil um pouquinho chato As primeiras balas, ela sai como se não tivesse recoil, cara Mas depois de um tempo, começa a ter um recoil E para longe é muito ruim, cara Depois de um tempo, matar de longe com ela O recoil fica muito alto, fica meio complicado E com empunhadura, vai te ajudar bastante aí A estar matando de longe, já que vai diminuir um pouquinho o recoil, beleza? O terceiro aqui, que eu vou colocar mais um aqui É o coronha, cara O que é que faz o coronha? Ele faz com que você ande mais rápido após mirar, beleza? E agora tem uma outra dica aqui Que depende de você escolher, tá galera? O aronsight da menor, eu acho bom Mas se você não gostar, você pode colocar aqui um reflex E se você acha que consegue jogar com o aronsight dela Ou a mira de ferro, no caso, você tira aqui E coloca o sup de explosão O que é que faz o sup de explosão, cara? Ele faz com que quando você dê os double jumps Você não apareça no minimapa Então vai de você Eu gosto bastante do aronsight dela Mas se você quer matar de longe, cara Tipo, o cara tá longe, normalmente Se o cara tá muito longe, você acaba nem tentando atirar Pelo fato de achar que não vai conseguir matar Então você pode colocar o aronsight nela aqui Ou colocar o sup de explosão Vai dar a opinião de vocês Vocês que escolhem o que vocês acham melhor, beleza? A dica de classe era essa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar a inigração do vídeo e do canal E me deixe um comentário que acharam desse vídeo E vocês podem deixar nos comentários A próxima arma que vocês querem Que eu traga aqui na dica de classe Que eu estarei jogando com ela Estarei liberando os acessórios E verei os melhores para trazer para vocês Já tem no canal dica de classe de KN44 E também com a CUDA Então você pode pedir alguma outra arma Que você queira que eu traga Que nas próximas semanas eu trarei, beleza? Só lembrando mais uma vez, cara Que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Por favor, clique aí embaixo no botão inscrever-se Você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 Que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!